A pele lhe enruga, o cabelo se torna branco, os dias se convertem em anos, mas o mais importante não muda, tua força interior e tuas convicções não tem idade, teu espírito é o espanador de qualquer teia de aranha, atrás de cada linha de chegada há uma de partida, atrás de cada trunfo há um desafio, enquanto estiveres vivo, sinta-se vivo, se sente saudades do que fazias, torna a fazê-lo, não vivas de fotografias amareladas, continua, apesar de todos esperarem que abandones, não deixes que se enferruje o ferro que há em você, faz com quem em lugar de pena, te respeitem, quando pelos anos não consigas correr, trota, quando não possas trotar, caminha, quando não possas caminhar, usa a bengala, mas nunca, nunca te detalhes.